A Lua do Japão Nas ruas do Japão Não há mão nem contramão Xiu! Saterna de papel é da fião Xiu! Suicídio lá se chama Aradiri Xiu! Aqui não quer trazer abacaxi Quando lá é meia noite Aqui é meio dia O kimono lá é moda Aqui é fantasia E por isso todos os chinês Na terra do Mikado Tudo, 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 tudo O mundo é atravessado Nas ruas do Japão Não há mão nem contramão Xiu! Saterna de papel é da fião Xiu! Suicídio lá se chama Aradiri Xiu! Aqui não quer trazer abacaxi Quando lá é meia noite Aqui é meio dia O kimono lá é moda Aqui é fantasia E por isso todos os chinês Na terra do Mikado Tudo, 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 tudo É a cabeça Xiu! La Mãe... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL